E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de Plants vs Zombies 2 no canal O pessoal tem pedido para eu fazer alguns vídeos de como conseguir cristais e mentas e moedas, coisas assim Eu vou fazer então uma série, certo? Esse é o primeiro episódio da série Mas nesse primeiro episódio vai ser focado em manoplas, manoplas na arena Como conseguir manoplas aí e completar as arenas sem ter um problema de falta de manoplas, beleza? É o seguinte, olha só Eu completei a arena da perupulta, para vocês a arena da perupulta já acabou, tá? Estou gravando esse vídeo antes dela acabar E estou com 1.058 E para quem não viu, se você for na playlist de arenas aí No início da arena da perupulta, se eu não me engano, eu estava com cerca de 85 ou 90 manoplas Então eu completei essa arena inteira sem ter uma grande quantidade de manoplas Se eu tivesse 400 manoplas, aí beleza De 400 fui para 75 Mas não, eu tinha 85 e agora estou com 75 Então vou te falar o que eu faço diariamente para conseguir as manoplas nesse vídeo, certo? Vou fazer vídeo no futuro de como conseguir cristais e outras coisas também Esse vídeo só está acontecendo por quê? Porque eu não tenho arena para fazer Nem missão épica E nem perseguição da pena que eu já joguei Perseguição da pena que está tendo aí Então vai ter a série de dicas Amanhã vai ser vídeo da nova arena, certo? Vamos lá Primeira coisa que eu faço Todo dia eu entro no jogo De manhã cedo, enfim E entra no jogo e tem isso aqui, ó Ganhe moedas, certo? Tem esse ganhe moedas Você pode ganhar várias coisas vendo vídeos Inclusive cristais Mas isso aí eu vou falar no vídeo sobre cristais Que vai ter daqui a alguns dias Com relação a manopla Você entra aqui na arena E vai estar aqui, ó Ganhe manoplas Está vendo que está cinza? Por quê? Porque eu já peguei Se eu não me engano, galera Você pode clicar 4 vezes por dia nesse botão Aí você ganha 4 manoplas 4 manoplas E também tem Esse jogue grátis Jogue grátis Nesse jogue grátis É... Você joga uma vez E depois de 4 horas Ele volta de novo Então a cada 4 horas Você joga uma arena Sem gastar manopla Então o que eu faço Todo dia de manhã? Lembrando que Esse botão de ganhe manoplas Ele só vai funcionar Se esse ganhe moedas Estiver aparecendo aqui em cima Se o ganhe manoplas Estiver aparecendo Mas não tiver esse ganhe moedas aqui Vai acontecer algum tipo de bug Que não vai permitir Que você veja o vídeo É... Esse ganhe moedas É como um aviso Para dizer que tem um vídeo pronto Para você ver E ganhar alguma coisa Certo? Enquanto esse ganhe moedas Não tiver aqui Não vai ter ganhe manoplas Mesmo se ele tiver Com o botão aceso aqui Certo? Então ó Todo dia de manhã Faz o seguinte Entra no jogo Vem aqui na arena Lembrando que esse vídeo É focado só em manoplas Vem aqui na arena Espero ganhe moedas Aparecer Se não aparecer Porque provavelmente Você já viu No dia anterior E não deu um dia De prazo Tem que dar um dia de prazo Certo? Se você viu Sei lá Meio dia Só no meio dia Que vem Da manhã Que vai atualizar Esse aqui de novo Certo? Se não me engano É assim que funciona Enfim Mas é um dia de intervalo Então você entra aqui Apareceu ganho moedas Apareceu ganho manoplas Clica no ganho manoplas E joga E vê o vídeo Quer dizer 30 segundos Às vezes o vídeo até menor Você ganha manoplas Isso eu faço todo dia Outra coisa que eu faço todo dia Esse jogue grátis Aqui é muito importante Galera Pra você que tá começando A juntar manoplas Lembrando que se você fizer O que eu tô fazendo aqui Você vai conseguir até juntar manoplas Você não vai nem gastar Você vai juntar Certo? É... Vamos lá Entrou no jogo Pegou aqui o ganho manoplas E jogue grátis É importante demais O jogue grátis Clica nele Joga lá uma vez De graça Sem gastar manopla Depois de 4 horas Vai ter de novo Um outro jogue grátis Pra você Recomendo você Sempre gastar Os jogues grátis Certo? É... Esse jogue grátis Também faz parte De uma missão diária Que você ganha cristal Se você vier aqui Na missão diária Eu já fiz ela Se eu não me engano Não, não fiz Olha só Receba jogadas grátis Da arena É aquilo lá Duas vezes Ou seja Se eu clicar aqui agora E jogar Vai ter completado uma vez Daqui a 4 horas Vai carregar esse botão de novo Aí eu venho aqui Jogo grátis de novo Aí você vai ter completado Essa missão E vai ter ganho 6 cristais Olha que maneiro Eu sei que esse vídeo Não é sobre cristal Mas você ganha outra coisa E se você fizer O que eu tô falando lá Tem esses dois modos De ganhar manopla Que eu uso demais E é muito importante E tem o outro modo Que é aqui na primeira vitória Certo? É... Eu estou jogando Na última semana De cada arena E você pode usar Pode farmar manoplas Sempre na última semana De cada arena Como é que farmar manoplas Na última semana De cada arena É o seguinte Sempre na última semana O prêmio é em dobro Então Nessa primeira camada aqui Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar aqui E vou perder rapidão Certo? Só pra vocês verem Já já eu volto aí Bom galera Eu perdi uma de propósito lá Pra explicar a vocês agora Como é que você consegue aí Farmar manoplas Na última semana De cada arena Beleza? É o seguinte Vamos lá Porque na última semana De cada arena Só na última semana Que temos o prêmio em dobro Aqui nessa sequência Aqui embaixo É... A facecam Talvez esteja na frente Eu devo posicionar a facecam Em outro lugar Beleza? É... Aqui Tô na última semana Da arena da perupulta Tá em dobro aqui os pontos Também pode ficar em dobro Quando houver algum bug no jogo E eles lançarem uma atualização E como uma recompensa Desse bug ter acontecido Pode ser que a arena aqui fique Com prêmios duplicados também Mas isso é bem difícil de acontecer O normal é na última semana De cada arena Certo? Vamos lá Como é que você farma arena Farma arena as ideias Como é que você farma Manopla na última semana Vamos supor que você tem aqui Uma manopla Uma só E você tá na primeira vitória Aqui Você nem jogou ainda Você tá com vitória nenhuma Beleza? Vamos supor Enfim Aí você tem uma manopla Você usa essa manopla Pra jogar a primeira partida aqui Então você vai pra zero manoplas Você joga essa partida Você vence Geralmente a primeira partida É bem simples de ganhar O oponente faz bem menos pontos Aí você vence essa partida Você faz o que? Você ganha duas manoplas E você vai pra duas Certo? Vai pra duas Você tinha uma Você gastou pra jogar Foi pra zero Ganhou Foi pra duas Aí você vai pra segunda partida Certo? Foi pra segunda Gastou mais uma manopla Voltou pra uma Certo? Só que aí você perde de propósito Pra ser mais rápido O que você faz? Você escolhe as suas plantas rápido lá Entra na partida Aperta o pause E clica em render-se Que aí você perde de propósito Certo? Perdendo de propósito Você vai voltar pra primeira vitória aqui Com uma manopla de novo Igual no início Aí você joga Vence Gastou uma Pra jogar de novo Venceu Foi pra duas Aí depois volta pra uma Vai pra zero Volta pra duas Vai pra uma Vai pra zero Vai ficar assim Então você vai Jogar a arena Sem gastar manopla A estratégia é você Vencer uma E depois perder Vencer uma E depois perder O importante é você vencer a primeira Tem que vencer a primeira Que é sempre bem fácil É muito difícil você ter duas derrotas seguidas na arena Eu não lembro de eu ter duas derrotas seguidas Sempre que você tem uma derrota A outra partida A partida em seguida O oponente vai em pouquíssimo ponto Certo? Então na última semana Você consegue Completar a arena Tanto é que se você for perceber Bem, eu tô percebendo isso Eu tô aqui na última semana E tem um cara aqui Com quatrocentos e pouco Na arena passada Tinha um cara com mil e pouco Porque ele esperou a última semana Pra ele não gastar manopla E fazer essa estratégia Provavelmente foi isso que ele fez Certo? Então essa É uma das principais estratégias Também de você conseguir Completar a arena Sem gastar manopla E por você não gastar Você vai estar juntando aí Pro futuro Certo? É uma forma de você Simplesmente não gastar mesmo Tem uma outra forma de você conseguir Manopla Mas aí Aqui né Com cristal Você clica aqui E compra É bem caro É bem caro 20 cristal Não vale a pena Tá galera Só se você realmente Tiver muito cristal Enfim Aí você compra Enfim Não tem muito o que fazer Se eu não me engano Tem muito tempo Tem muito tempo Que eu não fico com Zero manoplas Então eu não sei Se existe também Vídeo pra você ganhar manopla Eu não sei se existe Sinceramente Então se existir Veja o vídeo também Eu não sei se existe Tá galera Na verdade tem né Que é o daqui ó Eu tô panguando Enfim Esqueçam o que eu disse aqui Tô doidão É Mas acho que A dica é essa aí mano A principal é Entra no jogo todo dia Certo Jogue grátis Entre Tente entrar de 4 em 4 horas Ou Assim que você tiver um tempinho Entra aí Certo Pra você pegar a jogada grátis Isso aqui é muito importante Ganha manoplas Só funciona o ganha manoplas Se o ganho moedas Estiver ativado aqui em cima Se ele não tiver É que o ganho manoplas Não funciona O mesmo vale pro cristal Tem aquele botãozinho De ganho cristais aqui Ele só vai aparecer Quando o ganho moedas aparecer Certo É E o do cristal Só aparece 4 vezes por dia Se eu não me engano Ou 3 Mas aí eu vou falar dele Num vídeo De como ganhar cristal Como é que eu faço Pra ganhar cristal É Lembrando que nesse jogo Eu só gastei dinheiro Comprando Plantas É Premium Eu nunca gastei dinheiro Pra comprar menta Não sei nem se tem como Nunca gastei dinheiro Pra comprar Manopla Dinheiro real Que eu falo Nunca gastei dinheiro Pra comprar cristal E nem moedas Eu só gastei dinheiro Pra comprar plantas premium Que aí não tem jeito mesmo Enfim Mas é isso Esse é o vídeo Se você tiver mais dicas Sobre como ganhar manopla Deixe aí na descrição Nos comentários Que aí o pessoal Que quer mais dicas ainda Pode ler aí sua dica E se dá melhor aí também Lembrando que eu não sou Perito Pro player Sei lá do jogo Mas eu jogo o jogo Já há um tempo Tem mais de um ano Eu joguei ele Um ano e meio Mais ou menos que eu jogo Só que eu fiquei Um ano jogando Depois eu parei por um tempo E agora eu voltei de novo Com esses vídeos aí Sequenciais De arena e tudo mais Perseguição da pena e tudo mais Esse é o primeiro vídeo De dicas Haverão mais vídeos Só vai ter mais vídeos Quando eu não tiver Missão épica Arena E Perseguição da pena Certo Se não tiver esses três Aí teremos um vídeo De dicas Sobre alguma outra coisa Pode ser sobre mentas Sobre cristais Certo Enfim Sobre moedas Se tiver mais coisas Eu falo também Beleza Então é isso Sempre na última semana Foque Em fazer a estratégia De ganhar e perder Certo Que aí faz você ter A planta Pelo menos Pra você chegar aqui A 300 cópias Tá galera É muito importante Plantas da arena São muito fortes Elas são muito mais fortes Do que As plantas Do modo história São muito mais fortes Então É muito importante Você ter plantas De arena Certo Na última semana Você pode conseguir Só de você conseguir 300 coroas Você consegue Desbloquear a planta Só de desbloquear a planta Já é muito bom Beleza Só de você ter a planta Ali Já é uma beleza Enfim Então é isso galera Essa foi a dica Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like No vídeo Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo